Hoje, nós vamos chamar as crianças surdas do Colégio Estadual para Surdos Alcindo Fanaia que estão aqui para nos presentear com uma dramatização de um número musical. Nós agradecemos a diretora do Colégio Estadual Alcindo Fanaia, a professora Solange Brecardo, por haver nos possibilitado assistir as crianças. Enquanto as crianças se organizam para a apresentação, eu quero dar um aviso a respeito da empregabilidade do Grupo Educacional Uníngua. Eu aviso as pessoas que desejam se cadastrar para empregos na nossa área de talentos humanos, acesse no site www.grupouninter.com.br. Lá você encontrará o espaço de talentos humanos para se cadastrar para o preenchimento de vagas para o cumprimento da lei de cotas. Não só para a nossa empresa, mas também outras empresas têm acesso a esse meio de comunicação do Grupo Educacional Uníngua, do qual o Centro Universitário Uníngua é uma das empresas. Vamos então assistir as crianças do Colégio Estadual Alcindo Fanaia.